Não, é sério? Tem que pensar. Olá, mundo! Tudo bem? Bom, hoje eu vim falar com vocês sobre ônibus. O que acontece dentro do ônibus? Mulheres. Vamos lá. A gente entra no ônibus lotado. Aquele puta daquele calor. Não tem onde você sentar. Todo mundo já sentado, todo mundo lá igual sardinho. Você tá lá, de boa, naquele vucu-vucu. Quando me vem atrás um bendito de um abençoado que começa a ficar xixando, 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 xixando. O que ele acha? O que ele tem na cabeça? Ele acha o quê? Que a mulher vai virar simplesmente... Oi, eu quero te dar. Não digo que não, mano. Isso é coisa de gente louca, pervertido. E como se não bastasse, enfia um sovaco, aquela coisa bem concentrada na sua cara. Queria eu poder ter um metro e setenta e pouco e ninguém enfiar o sovaco na minha cara. E fica todo mundo lá, na minha cara. Tudo na minha cara. Um xixando atrás, um com sovaco na minha cara. E se eu dou sorte de ficar sentada, simplesmente me vem o bonitão que fica assim. Xixando, 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 xixando. O que ele acha? Qual é a reação que ele acha que eu vou ter? Das duas reações, uma. Ou eu vou dar um belo de um pomarola. Ou a segunda é, dar um belo de um tapa na cara dele. Porra, sem noção. Coisa de homem tarado, na boa. Mulher nenhuma gosta disso. Mulher gosta de hot dog. Mulher gosta de McDonald's. Do dogão da esquina. Entendeu? Mas a mulher não gosta de ser roçada. Ao menos que você seja o Janikini, né? Aí já é outra história. Mentira, mentira, mentira. Bom, o que a gente pode falar quando a gente está em um lugar e dá aquela entradinha na calcinha no cu? Como que a gente tem uma reação? Não tem reação. Você está em um lugar lá. Vai, no exemplo, na igreja. Tu está na igreja. A calcinha entra lá. Qual é a reação? Faz a dancinha do pastor. Faz a dancinha do pastor. Ela vai sair sozinha. Ou tu faz o resgate. É o único jeito. E quando você está no meio de uma fila que está todo mundo um atrás do outro e dá aquela vontade de soltar um pum. O que você faz? O que a gente pode falar das menininhas de balada? Ah, as menininhas de balada são lindas, maravilhosas. No começo, bem lá no comecinho assim, lá no começo. Porque depois, todo mundo louca, elas bebem uma dosezinha de nada. Tu pode dar água. Experimenta. As menininhas da balada, dá um copinho de água. Você vê o que acontece com elas. Elas vão fingir que elas estão tão malucas, mas tão malucas, dali mesmo tu leva pra casa, filho. Fácil. Fingir que eu estou na balada. Vou ver esse bagulho agora. Bom, se você gostou de mais um vídeo besta, sem noção, sem sentido e sem assunto nenhum, dá um like, dá um comente, faz o que você quiser. E se não gostou, beijo na bunda! Desliga isso, menino. Eu bloqueei essa porra aqui. É sério. Tem pinga pra nós, não? Tchau. Tchau. Tchau.